Tempo agora. A quarta-feira promete o predomínio do sol durante todo o dia no estado e máximas na casa dos 30 graus. Segundo os meteorologistas, os gaúchos podem deixar de lado as roupas grossas de inverno, pelo menos até a próxima segunda-feira. Será mesmo? Saiba mais na previsão para esta quinta-feira nos mapas. Nesta quinta-feira, a temperatura segue em elevação no estado. Ainda faz frio pela manhã, quando deve haver nevoeiro. Durante o dia, o sol aparece forte e a sensação de calor aumenta. No extremo sul, uma frente fria começa a se aproximar e provoca pancadas de chuva à noite. Nos vales e em costa da serra, o sol deve predominar desde cedo devido à massa de ar seco que está sobre o estado. No Vale dos Sinos, a mínima é de 13 e a máxima atinge os 25 graus. Em São Leopoldo, os termômetros marcam entre 12 e 24 graus. Em Triunfo, mínima é de 14 e máxima de 25. Em Nova Petrópolis, as temperaturas ficam entre 13 e 25 graus. E em Cidreira, a mínima é de 14 e a máxima atinge os 26 graus. Canoas é uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. O produto interno bruto, o PIB, por exemplo, é o segundo maior do estado. E os próximos passos da cidade parecem ser promissores, Chico. Isso mesmo, Vanessa. Nessa terça-feira, foi assinado o termo que abre os trabalhos da implantação do Parque Tecnológico de Inovação da Cidade. Acompanhe na reportagem. Expectativa. Esse era o sentimento de quem estava no salão da Câmara de Indústria Comércio e Serviço de Canoas nesta terça-feira. Todos esperando a confirmação do início da implantação do Parque Canoas de Inovação. Alavanca de desenvolvimento de canoas e da região metropolitana. Nós temos que cada vez mais convergir as nossas indústrias. Nós que somos um polo industrial, nós queremos crescer ainda mais. Por isso que nós temos que pensar cada vez mais como canoas, como um multipolo de serviços, de logística, de inovação, de indústria criativa. E é exatamente isso que representa. A economia do município representa o segundo maior PIB do estado. E a indústria é a que mais contribui para essa colocação. Com a criação do Instituto Parque Canoas de Tecnologia, a perspectiva é que a cidade faça parte dos 15 parques tecnológicos que o governo do estado quer criar nos próximos anos. Só esse ano já foram investidos mais de 12 milhões de reais na área aqui no estado. Até 2014, a previsão total é de 50 milhões, exclusivamente em parques de tecnologia. As canoas hoje, e puder a oportunidade de ver esse parque implantado, vai ver esse movimento do eixo central da cidade se deslocando, o movimento econômico da cidade se deslocando e criando praticamente uma cidade nova, tendo como coração a base tecnológica. A previsão é de que se instalem na região cerca de 200 empresas que busquem aproveitar a força das universidades da região através de pesquisa. Está prevista a geração de mais de 30 mil empregos entre vagas diretas e indiretas. Os focos principais de produção são energia limpa e biocombustível, o que fortalece toda a região metropolitana e Vale dos Sinos. O Vale dos Sinos vai ficar voltado e enxergar Canoas como uma cidade muito potencial para fazer os seus investimentos na área de tecnologia e mesmo na área industrial. Então nós compreendemos que a Câmara de Indústria e Comércio vai estar ao lado dos empresários oportunizando que eles conheçam melhor esse projeto, os nossos associados, inclusive estando à disposição de novos empreendedores que queiram vir conhecer esse projeto. Essa possibilidade de diversificação vai ser importante para poder atrair um mix diferenciado de empresas em vários segmentos. E também fazer alianças com outros parques tecnológicos e outras universidades, inclusive fora da região. Então Canoas pode ser um grande polo atrativo de empresas de base tecnológica e de alianças com outros parques também. Bom, a previsão do início das obras é para o final do ano, com área total de 500 hectares no bairro Guajuviras. E assim nós encerramos mais uma edição do Conexão TV Unicinos. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho